Bom dia, galerinha! Nós estamos hoje, né? Segunda-feira, dia 1º de junho. Então, nós teremos o nosso segundo trabalho, valendo a nota do 2º bimestre, e nós iremos revisar o conteúdo de matemática que a gente estudou. Bom, vai ter umas questões aí que vocês vão ter que responder com o conteúdo que são do 1º bimestre, mas não tem problema, certo? Então, a nossa revisão vai começar a partir de o que é adição, né? Adição é adicionar. Então, quando a gente for fazer um cálculo da adição, a gente vai usar o símbolozinho de soma. Eu vou adicionar. Então, se eu for adicionar, eu vou pegar um número e somar com o outro. Nós temos 6 mais 4, que vai dar igual a 10. Então, nós iremos aprender também que os termos da adição serão parcela, parcela, soma ou total. Esses são os termos da adição. Lá no trabalho, na primeira questão, vocês irão responder as adições e colocar os seus termos. Esses aqui serão os termos. Quantos são os termos? Primeira parcela, segunda parcela e soma o total. E aí vai ter continhas que vai ter mais de 3 parcelos, que aí vocês irão colocar a quantidade, certo? Na segunda questão, vocês vão classificar as operações das adições que nós temos aí na página 47, as propriedades da adição. Nós temos o exemplo da propriedade de fechamento. E a de fechamento, nós iremos fazer a continha, né? De acordo com as propriedades. Por exemplo, fechamento. É a parcela, mas o número natural vai dar o resultado. Que é igual ao número somado ao zero. E vai ser ele mesmo. Nós temos o exemplo de comutativa. que é igual a 5 mais 3, que dá 8. Ou 3 mais 5, que vai dar o resultado 8. Nós só iremos mexer nas parcelas. Nós não mudamos o nosso resultado. Nós temos também associativa. A associativa, ela vai vir dentro de um parênteses. Nós iremos fazer a soma. Por exemplo, 6 mais 1, 7. 7 mais 2, que aí vai dar o resultado. Vamos lá, 7 mais 2, 8, 9. Esse vai ser o exemplo de associativa. E nós temos a presença do parênteses. Na segunda questão, você vai classificar as operações. Você vai dizer se ela é associativa, se ela vai ser elemento neutro, ou comutativa, ou a de fechamento. Nós iremos trabalhar também na revisão sobre as subtrações. Então, subtrair é retirar, né? Na terceira questão, você vai responder as pontinhas. Então, nós temos aí um exemplo de subtração o qual a gente poderá responder. Esse é o sinal de subtração, certo? É o de menos. Então, você vai diminuir. 9 menos 6, 3. 4 menos 3, 1. 6 menos 3, 3. Então, o resultado vai ser de 313. Então, eu vou retirar, eu vou subir para ir. Lembrando daquela regra. Se esse número aqui de cima e esse de baixo for maior do que esse, então eu vou pegar uma casa do número anterior, né? Temos, no caso, o 6 aqui. Eu vou pedir um número empréstimo. Lembrem da regrinha, certo? Na quarta questão, nós iremos resolver os problemas que nós temos aí. Gustavo tem 160 figurinhas. Seu primo tem 42 a menos. Então, se ele tem 160, menos 42. E vai achar o resultado. Quantas figurinhas ele tem? Vocês irão colocar o resultado fazendo o cálculo e embaixo as bolsas, certo? Mas montem o cálculo. Preste atenção no que o cálculo do probleminha está pedindo. Nós temos a letra B. Havia 65 ovos em uma caixa. Quebraram 17. Quantos ovos sobraram? Nós iremos fazer outra continha de subtração. Nós iremos pegar o numeral 65 menos 17. Esses 17 foram os ovos quebrados. E aí você vai achar o resultado. Também nós iremos subtrair. Na letra C, nós iremos fazer. Mário tem 500 reais na conta e gastou 260. Ao todo, quantos reais sobrou? Se ele tinha 500 reais, 500 reais ele tinha na conta. Então, ele gastou. Se ele gastou, então ele retirou. Nós iremos pegar 500. Lembrando, nós iremos acrescentar os zeros também. Menos 260. Número abaixo de número. Vírgula abaixo de vírgula. Como eu sempre ensinei. Então, nós iremos fazer o cálculo. E nós iremos saber quanto é que sobrou. Na quinta questão, nós observamos uma fatura, né? Quem tem cartão de crédito em casa, conhece e já viu um exemplo de uma fatura. Nós temos a fatura aí da mãe de Ezequiel. Então, observamos aí. Sucesso cálculo, que é o nome do cartão histórico da fatura. Nós temos o valor de hoje, né? Ela puxou hoje a fatura. E nós temos aí roupas, parcela 2 de 3. Significa que tem duas parcelas pagas e falta mais uma, né? Foram divididas em 3. 3 de 57 reais. Posto de gasolina, 130 reais. Supermercado, 25. Antônio HDTV, 30 reais. O total geral da fatura é 242. Nós temos aí. Se a mãe de Ezequiel pagou essa fatura com duas notas de 100 e uma nota de 50 reais, quanto ela recebeu de troco? Então, observamos aí. Duas notas de 100 e mais uma de 50. Nós vamos formar quantos reais? Certo? E você vai diminuir pelo valor total da fatura da mãe de Ezequiel. E aí você vai dar o resultado. Na sexta questão, você vai achar o valor do termo desconhecido. Para achar o valor do termo desconhecido, nós iremos observar a continha e aplicar a operação inversa. Se eu tenho aí 132 menos um resultado, vai dar igual a 37. Para achar, nós iremos somar, por exemplo, nós iremos pegar 132 e fazer a operação inversa. 132 mais 37, que vai dar o resultado. E eu, mas eu estou a diminuir. Então, para achar o valor termo desconhecido, nós iremos aplicar a operação inversa. Então, a operação inversa da subtração vai ser a adição. Nós iremos somar. Se viesse aí a soma, nós iremos diminuir. Certo? Então, na sétima questão, vocês irão responder as expressões numéricas do jeito que eu ensinei. Lá nas expressões numéricas, nós iremos responder primeiro as primeiras parcelas. Nós temos aí 15 mais 15 menos 6 mais 8. Então, nós iremos primeiro fazer a soma, que é 15 mais 15. Depois que achar o resultado, diminuir menos 6. Depois que diminuir o menos 6, nós iremos fazer a soma. Um exemplo aqui. Exemplo. Nós iremos somar primeiro. Certo? Um exemplozinho da expressão numéricas. 20 mais 30 dá igual a 50. 50 menos 7. Se eu tenho 50 reais, gastei 7, ficarei com 43. Esse é um exemplo da expressão numérica. Na oitava questão, nós iremos lá para o conteúdo de multiplicação. E nós iremos colocar ao lado quais são os seus termos. Nós iremos multiplicar primeiro a parcela de 3, depois a de 5, a de 6, a de 4 e a de 2. Certo? E ao lado, você poderá colocar os termos da multiplicação. Como aqui está no trabalho o espaçozinho que está um pouco pequeno, vocês, eu aconselho vocês de casa, crianças, colocar o cálculo da multiplicação da questão 8 na folha seguinte, que tem bastante espaço. Então, utilize para fazer os cálculos na folha seguinte. Certo? E aí, vocês irão também colocar os termos. Quais são os termos da multiplicação? Multiplicando, multiplicador e produto. Lá na frente, lá na página, nós temos aqui na página 77, né? Nós observamos aqui. E nós já estudamos no ano passado sobre os termos, né? Quais são os termos da multiplicação. E aí, nós iremos fazer a questão. Na nona questão, que eu não coloquei 10, porque a nona, ela vai valer 2 pontos para fechar a nota 10. Então, na nona, você vai criar um problema envolvendo o elemento, o elemento neutro, que é uma propriedade da adição. Certo? Então, o elemento neutro, né? É o zero na adição. Então, todo número que é somado ao zero, vai ser ele mesmo. Crie o seu problema, as propriedades da adição do elemento neutro. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Então, esse trabalho vai valer de zero a 10. Lembrando que a nona questão vai valer 2 pontos, porque vocês irão criar uma situação, um problema. Certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Boa aula e bons estudos. E até mais!